A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, tá bom, aqui o nosso querido, né, irmão, vou chamá-lo de irmão, né, porque eu não quero aumentar o tamanho do fosso do abismo. Que nos separa, né. O CCB Sem Reforma, ele viu esse vídeo comentando comentários e o título é Pedra de Esquina ou Pedra Angular, parte 1. Ele viu esse vídeo, ele, nem sei, eu creio que ele não viu nem o vídeo, ele viu, sequer viu, né. Porque na sua imagem de abertura, eu deixei lá escrito, né, o seguinte, que Jesus Cristo é a Pedra de Esquina, a Pedra Angular. Eu acho que ele nem viu o vídeo, viu essa declaração na figura de abertura do vídeo, ele diz, prove Jair Mentiroso. Ele não viu o vídeo, porque o vídeo todinho, né, apresenta provas de que o Senhor Jesus é a Pedra Angular, é a Pedra de Esquina, né, uma figura usada nas construções antigas, né, que eram responsáveis por todo o alinhamento da construção e pela segurança do edifício. Essa figura é usada aqui no Novo Testamento porque as doutrinas bíblicas, elas são também uma construção, tá certo? As doutrinas bíblicas, elas são também uma construção, é um verso explicando o outro, é um verso completando o outro, é um verso, um versículo dando a você uma visão mais completa, maior da revelação da Palavra de Deus, né. E o fundamento desse edifício, dessa construção doutrinária, é o ensino do Senhor Jesus. Quando você interpreta a Bíblia sem considerar o ensino do Senhor Jesus como o fundamento da sua interpretação, né, você vai entrar em graves erros e que vão condená-lo à perdição eterna. Então veja, neste vídeo, está passando na tela, as provas de que o Senhor Jesus é a Pedra de Esquina, a Pedra de Esquina, a Pedra de Esquina e que não é Tiago, não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Ancião, não é Conselho de Igreja, nada disso é Pedra de Esquina do Cristianismo. Pedra de Esquina, a Pedra Fundamental é o ensino do Senhor Jesus. Então está passando aí na tela, né, eu não vou discutir esse, não vou tratar de mostrar essas coisas novamente. Se você não está compreendendo direito o que é Pedra de Esquina ou Pedra Angular, veja o vídeo, a parte 1, e para entender o que o significado disso. Eu vou conversar com esse moço aqui, o CCB sem reforma, que está dizendo, prove Jair, mentiroso, quer dizer, me chama de mentiroso, mas vem cá, o camarada que não mostra nem a sua cara, nem o seu nome verdadeiro, de fato, ele é, ele é o mentiroso. A sua vida é uma mentira, ele é uma figura, ele não existe, entendeu? Eu nem fico ofendido com estas coisas, né? Para mim isto é um, vai resultar em benefício para a minha alma, porque o Senhor Jesus disse, né, bem-aventurado sois vós quando vos enjoiarem e mentindo, disserem tudo mal contra vós por causa do meu nome. Então, é grande, o Senhor falou, é grande o vosso galardão nos céus. Eu quero dar um conselho para esse irmãozinho aqui, porque isso vai resultar, isso resulta em condenação para a alma dele, se já não estiver numa situação difícil. Porque, todas as vezes que você se levanta contra uma pessoa que está falando a verdade, e você faz isso dessa maneira, com a cara escondida, usando um nome falso, você abre uma porta gigantesca para o diabo entrar na sua vida. O Senhor Jesus ensinou isso. O Senhor Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 19, ele diz aí, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ele está dizendo que ele é a luz, e que ele veio ao mundo para salvar. Ele diz, no verso 18, que quem crê nele, em Jesus Cristo, na sua pessoa, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do ingênuo do Filho de Deus. Ora, só esse verso mostra que ele é uma pedra de esquina, ele é o divisor das águas. Quem está deste lado, não é condenado, não é julgado, está salvo, vai viver com ele por toda a eternidade. E quem está deste lado aqui, que não crê, já está condenado, vai parar no inferno, não vai ver a face dele como ela é. Então, só esse verso já mostra isso, que ele é a pedra de esquina, é a pedra angular, ele é o divisor das águas. Agora, ele dá um princípio aqui fundamental, dizendo que essas pessoas são condenadas, são condenáveis, por quê? Porque a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal, odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Veja, esse verso, esses versos estão tratando de salvação e vida eterna, mas também estão no trato das coisas diárias na nossa vida. fazer o que esse nosso irmãozinho aí, se você vê sem reforma, está fazendo, usando um nome falso, uma figura falsa, para ofender, insultar, agredir àquele que está falando a verdade, ele está, ele não está querendo vir para a luz. Pelo contrário, ele está querendo mais e mais ir para as trevas, para a escuridão, para a perdição. O verso 21 diz, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem pratica a verdade, quem se esforça em falar a verdade, pelo menos, muitas vezes, não está bem acertada com a verdade, mas está falando aquilo que ele acredita, mostrando de sua cara, seu nome verdadeiro. Entende? Pode até ser crenças confusas, mas, pelo menos, não está agindo de maneira que possa ofender e desagradar ao Espírito de Deus. Mas aquele que faz, pratica isso que esse homem está praticando, com a cara escondida, usando o nome falso, certamente, se já não estiver acontecendo, se já não estiver acontecendo, vai ter sérios problemas na sua vida espiritual. Diabo vai entrar na sua vida, vão aparecer vícios, tendências malignas, alguns têm desejos homossexuais, outros desejos de adultério, outros têm desejo de roubar, e a pessoa vai caminhando cada vez mais para práticas, sentimentos, motivações diabólicas. Então, meu conselho, meu querido CCB, eu já disse em vídeos anteriores, eu quero entrar no céu, se possível, de mão dadas com você. Eu vou para a glória do meu Deus, eu vou viver com Ele por toda a eternidade, mas você, nesse rumo, nesse caminho, você vai parar no inferno, meu filho. Paro o vídeo por aqui, mas toma juízo, tá bom? Toma juízo, se arrependa enquanto é tempo, tá? Se arrependa enquanto é tempo, porque a espada da justiça está sobre a sua cabeça, entendeu, filho? Olha, eu estou lhe falando estas coisas, não é como um inimigo, não, tá? Não é como o seu adversário, nem como vingança, né? Porque você me chama de mentiroso, e em vídeos, em outras oportunidades, você também lascou o pau na minha cabeça. Não, em absoluto. As suas agressões, as suas ofensas, pelo contrário, né? Se você tiver o privilégio, o privilégio que eu vou ter, né? Se você tiver o privilégio, o benefício de entrar na glória de Deus, alcançar a salvação da sua alma, alcançar não, que não é nada para ser alcançado, é para receber, né? Receber o presente de Deus que havia de eterna e salvação em Jesus Cristo, você vai ver o Senhor Jesus, né? Antes das bodas do cordeiro, onde os salvos vão se reunir com ele, a noiva vai se reunir para festejar, né? As bodas do cordeiro, né? Antes disso, vai ter o julgamento dos crentes salvos, né? Esse julgamento, lá na glória, não é para a condenação. Os que comparecerem no tribunal de Cristo, procurem ele, na Bíblia do tribunal de Cristo, né? Você vai ver, é para reconhecimento, entrega de prêmios, galardões, recompensas, e você vai ver o Senhor Jesus dizendo, Irmão Jair Ferreira da Maral, venha aqui à frente, receber a sua medalhinha. Vai ser uma medalhinha pequenininha, tá bom? Mas eu creio que eu vou receber, e que você vai ver, tá bom? Eu espero que você alcance aquilo que é meu. E para você alcançar isso, não é preciso muito não, tá? É você parar de seguir homens, e seguir o ensino do Senhor Jesus, que fala por 20 vezes, quem crê em mim, tem a vida eterna. Não tem nada a ver com obras, batismo, igreja, sistema religioso, em absoluto. Não tem nada a ver com essas coisas. Entendeu? A salvação é pela fé, como diz a nossa doutrina, tá? Abra lá e veja o quinto ponto de doutrina, e você vai ver. Só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu acho inário aqui, ó. Meu Deus, eu não estou achando inário. Mas abra o seu inário aí, olha lá no finalzinho, estão os pontos de doutrina. Veja o quinto ponto de doutrina para compreender isso, que é somente pela fé em Jesus Cristo. Pela confiança naquele sangue derramado na cruz do calvaio para a salvação da sua alma. Tá bom? Ó, um beijo no seu coração. Não me odeie, tá? Não estou falando essas coisas para magoar, ofender você. Aliás, não tem como fazer isso, porque você, de fato, não existe. Você é uma figura que ninguém sabe quem você é. Entendeu? Isso, então, ofender, agredir, assustar você é impossível, porque você não existe. Tá? Um beijo no seu coração e fique na paz gloriosa, né? Do meu Deus, não do seu Deus, porque no seu Deus não há paz, tá? na paz gloriosa do meu Deus, no nome precioso de nosso Senhor, Jesus Cristo. Leio no seu coração. Leio no seu coração. O que você, de fato, não tem? Eu faço isso, pois eu não entendi.